Na nossa vídeo dica de hoje, eu vou te mostrar como fazer esse ponto, que ele é super versátil, um ponto composto por correntes, ponto alto e ponto baixo, que são alguns dos pontos básicos que a gente aprende no crochê. Então, ele, esse tapete, essa amostra, esse é o nosso lado avesso e esse é o nosso lado direito, ele não é dupla face. Então, nós temos aqui, sempre é bom deixar a mesma tensão nos pontos pra que fique bem certinho. O material que eu vou utilizar é um Euro Roma Brilha, aqui eu estou mostrando a cor cinza com prata, cinza prata. Ele contém 406 metros e 400 gramas. Estou mostrando aqui a cor cinza, mas vou utilizar a cor bege aqui pro nosso vídeo. Então, aqui eu tenho a minha pequena amostra de correntes. Então, vamos trabalhar aqui, voltar na nossa segunda corrente e vamos trabalhar um ponto baixo. Trabalhamos quatro correntes. Pulo três correntes de base. Uma, duas, três, vou lá na quarta, prendo com ponto baixo. Assim. Faço quatro correntes. Conto aqui, uma, duas, três, vou lá na quarta, prendo com ponto baixo. Trabalho quatro correntes novamente. Pulo uma, duas, três correntes, vou lá na quarta. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Então, finalizei aqui a minha carreira da nossa amostra. Lembrando que quando a gente for tecer este tipo de ponto, você vai ter que trabalhar da seguinte forma. As alcinhas terão sempre que ser números ímpares. Diferente de um ponto que nós fizemos num outro vídeo, esse que era par, aqui sempre terá que ser ímpar. Então, aqui eu tenho cinco pra nossa amostra. Vamos trabalhar aqui três correntes pra subir. Viro a minha peça. Dentro desse espaço que eu tenho aqui de quatro correntes, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Ficando dessa forma aqui, totalizo as cinco, porque eu tenho as três correntes que eu subi. Faço uma, duas, três correntes, vou na próxima alça e trabalho ponto baixo. Três correntes novamente. Laço o meu fio, vou na próxima alça e trabalho quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Trabalho uma, duas, três correntes, ponto baixo na próxima alça, três correntes novamente e quatro pontos altos dentro desta alça. Um, dois, três, e quatro. Então, aqui estamos como nós começamos. Laço o meu fio e trabalho mais um ponto alto aqui em cima. Por isso, nós ficamos com cinco, igual quando nós começamos aqui. Agora, eu vou repetir a minha primeira carreira, que é a carreira de quatro correntes e prende com ponto baixo. Faço uma corrente, viro a minha peça. Já faço um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto. Trabalho quatro correntes. Vou pra minha próxima alça aqui, pulo todos esses pontos, trabalho um ponto baixo. Observe que está aqui, igual a primeira alça da nossa primeira carreira. Trabalho quatro correntes. Vou para o meu próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Quatro correntes novamente. Vou para a próxima alça, um ponto baixo. Quatro correntes novamente. Para a próxima alça, outro ponto baixo. Quatro correntes. E aqui, no meu último ponto alto, um ponto baixo. Então, finalizamos aqui a nossa terceira carreira, que foi igual a primeira que nós fizemos. Então, nós faremos três correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E mais duas de espaço, totalizando cinco correntes. Viro a minha peça, se você preferir, pode virar e fazer as cinco correntes também, não tem problema. Trabalho aqui, nesta alça, um ponto baixo. Faço três correntes. Trabalho quatro pontos altos dentro desta próxima alça. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Observe que ele vai ficando alternado. Não fica o bloquinho em cima um do outro, ele sempre vai ficando alternado. Trabalho três correntes. Ponto baixo na próxima alça. Duas correntes. E finalizo a carreira com um ponto alto. Ficando desta forma aqui. Agora, vou repetir a minha carreira de quatro correntes e ponto baixo. Quatro correntes e ponto baixo. Faço uma corrente, viro a peça, um ponto baixo. Faço quatro correntes. Vou lá pra próxima alça, prendo com ponto baixo. Quatro correntes novamente. Prendo com ponto baixo na próxima alça. Quatro correntes. Ponto baixo na próxima alça. Quatro correntes. Ponto baixo. Quatro correntes novamente. E aí, vou prender com ponto baixo na terceira corrente. Então, aqui eu tenho cinco. Conto uma, duas, vou lá na terceira. Prendo com ponto baixo pra ficar bem certinho ali a nossa lateral. Ficando assim. Agora, eu vou repetir a minha segunda carreira. Trabalho três correntes, que equivalem a um ponto alto. Viro a minha peça. Então, aqui eu repito esse bloquinho que eu tenho. Vou fazer igualzinho ali a minha segunda carreira. Trabalho os quatro pontos altos. Já tenho três. E o quarto. Totalizando cinco com as correntes de base que a gente sobe pra fazer ali a nossa lateral. Faço três correntes. Ponto baixo na alça do meio. Três correntes. Vou trabalhar agora outro bloquinho de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Três correntes. Ponto baixo na próxima alça. Faço agora três correntes novamente. Ponto baixo. É, perdão. Quatro pontos altos aqui onde eu tenho essa minha alça. Então, já tenho dois. Três. E quatro. E aí, eu finalizo com ponto alto ali em cima do ponto baixo, que é pra finalizar a nossa carreira. A partir daí, agora é só você fazer as repetições das carreiras. Então, pra começar uma nova carreira, agora você tem que fazer as carreiras de base. As correntes ali de base. Então, você faz uma corrente. Ponto baixo já no primeiro. Trabalha quatro correntes. Quatro correntes. Ponto baixo. Quatro correntes. Ponto baixo. Assim como nós fizemos nas carreiras anteriores. Você vai fazer apenas as repetições. É, como eu disse anteriormente, eles ficam alternados. Eles não ficam um em cima do outro. E aí, conforme você for trabalhando, ele vai dando esse efeito aqui bem legal. E fazendo ali os pontos altos na lateral, observe que a lateral fica bem retinha ali do seu trabalho.